Pessoal, vamos falar sobre uma entrevista que o Arthur Lira deu para o Valor Econômico e teve um monte de repercussão aí. E a julgar pela repercussão na mídia tradicional socialista doeu, viu? Doeu muito no pessoal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor Satoshi 99 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Arthur Lira deu uma entrevista para o Valor Econômico em que ele declarou apoio a Bolsonaro nas eleições. Evidentemente, ele falou, não, é lógico que eu não concordo com tudo que Bolsonaro está fazendo. A gente tem alguns pontos de discordância. E aí citou alguns pontos de discordância mesmo. Mas, via de regra, estamos juntos, vamos batalhar, vamos para essa eleição juntos e coisa e tal. O PP está unido nessa causa. A gente tem tudo para ganhar essa eleição. E falou aqui em determinado ponto que dificilmente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste do país, mas ele pode diminuir a rejeição na região e conquistar votos importantes, que é justamente o Nordeste. Arthur Lira, para quem não sabe, é de Alagoas, então tem uma base muito forte lá. Inclusive, há gente que suspeita que ele vá se candidatar a governador de Alagoas. Não sei, ou pelo menos vai apoiar alguém por lá. Bom, isso aqui seria a notícia que foi dada. Ele falando sobre alguns pontos de discordância com relação ao governo, outras coisas que eles concordam, mas que, no geral, ele está no governo, está apoiando o governo e vai para a reeleição de Bolsonaro. A esquerda começou. Olha só, a manchete na carta capital é totalmente diferente. Arthur Lira admite que dificilmente Bolsonaro ganhará no Nordeste. É de fato. Veja, Bolsonaro não ganhou no Nordeste em 2018. Isso não impede ele de conquistar a reeleição. Se ele tiver votos suficientes por lá, basta isso. Não precisa ganhar no Nordeste para ser eleito. A força dele é muito maior no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste do que no Nordeste. Não tem problema nenhum perder no Nordeste. É uma realidade. Mas, olha só, mesmo lá, a coisa tem mudado. Mesmo lá, o apoio ao Bolsonaro tem crescido. Mas o pessoal da esquerda, lógico, vai enfatizar que o aliado de Bolsonaro admitiu que não vai ganhar no Nordeste. Ninguém esperava isso. Realmente é complicado. A gente sabe que o Nordeste tem um histórico de ligação com a esquerda muito mais complicado. Vai levar muito mais tempo para o pessoal acordar por lá. Principalmente no interior do Nordeste. Nas capitais, Bolsonaro já ganha na maior parte delas. Mas no interior ainda vai levar um tempo. Agora, o mais engraçado é que o cara do Lula, né, que não tirou uma coisa dessa entrevista que não... Lira dá recado que o Congresso já abandonou o Bolsonaro. Tchau, querido. Na entrevista falou que eu vou apoiar o Bolsonaro na reeleição e coisa e tal. Aí ele falou, não, porque na entrevista ele falou, ele passou, ele deu um jeito de dizer que está jogando o próprio jogo, que não se importa mais com o Bolsonaro. Não, ele de fato falou que tem algumas divergências com o Bolsonaro. Isso é normal, ele é outra pessoa. Ele não é um carrapato grudado no saco do Bolsonaro, como vocês são carrapatos grudados no saco do Lula. Ele tem as ideias dele. Então, super normal isso. E aí ele falou que acha que o Paulo Guedes deveria se submeter hierarquicamente ao Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Acha que já passou o tempo de Bolsonaro tomar a vacina contra a Covid. Coisa que, cara... É, ele falou isso. Ele tem opinião diferente de Bolsonaro nessas coisas. Mas ressaltou que continua apoiando o presidente que acredita na vitória, que Bolsonaro vai ganhar e não sei o que lá. Aí não. Bolsonaro é a página virada. Isso aqui mostra muito mais um desespero desse pessoal, uma visão deles de que, caramba, não, é, não pode. Quem vai gostar de Bolsonaro? Eu olho pra minha bolhazinha aqui, olho pra essa pessoa daqui, essa pessoa daqui, essa outra pessoa, e ninguém gosta de Bolsonaro. Então ninguém gosta de Bolsonaro no mundo, né? É o que eu falo. A grande vantagem entre... Tá todo mundo em bolha nesse momento na internet. Não tem jeito. Você acaba recebendo notícias e propagando notícias de acordo com as pessoas que você tá envolvido. Então você acaba criando aquela bolha de ressonância. Isso tá acontecendo em toda a internet. A mídia tradicional, porém, ela tá numa bolha também. Ela só não percebe isso. Ela fica nesse negócio de achar que... Não, eu estou no lugar certo e o resto do pessoal está em bolhas. Não, meu amigo, você tá numa bolha também. E a bolha da esquerda é deste tamaninho, assim, no final das contas, né? Aí, falou uma outra coisa que o Lira é contra Bolsonaro, que é a questão da legalização dos cassinos. Eu acho ótimo isso. Tomara que Lira consiga ganhar essa. Realmente não tem porquê ser proibido o cassino no Brasil. Essa idiotice de que, ah, não, mas o pobre vai perder o dinheiro dele. Ah, para com isso, cara. Você não é pai do pobre, não, porra. Você não... Quem toma a decisão é o cara. O cara aprende, porra. Pronto. Enfim, a visão do cara aqui é que não, que ele abandonou tudo e vai pedir uma boia. Quem sabe o futuro governo joga uma boia pra ele, pra ajudar ele nesse naufrágio e não sei o que lá, né? Repara como é que tá a visão do pessoal da esquerda. Estão achando que não, que Bolsonaro tá abandonado. Eu já falei sobre isso pra vocês, né? Toda parte de pesquisa mostrando que Lula ganha no primeiro turno, não sei o que lá. O grande objetivo disso é justamente, é justamente, ainda é, afastar o pessoal de Bolsonaro. Tirar o apoio do centrão. Porque eles sabem que esse apoio é importante nessa eleição, né? Bolsonaro tem a máquina pública na mão. Então ele tem uma chance muito grande de ganhar essa eleição. No entanto, esse tipo de coisa, esse apoio, vai fazer falta dessa vez. Essa eleição não vai ser como a de 2018. Mas, no final das contas, o pessoal não conseguiu muito isso. Porque fizeram várias manchetes. Não que o centrão está abandonando o Bolsonaro e coisa e tal. Aí falaram de meia dúzia de nomes lá do Nordeste que todo mundo já sabia que não iria embarcar com o Bolsonaro mesmo. Quando o Bolsonaro entrou lá no PL e fez o acordo com os partidos do centrão, já haviam essas pessoas que já se mostraram contrárias, que queriam sair, queriam apoiar a Lula, queriam apoiar não sei o que lá. Aí por um monte de motivos, principalmente por motivos de que no Nordeste é cheio de esquerdista mesmo. Então, isso já se sabia. Não teve nenhuma novidade. Ninguém abandonou o Bolsonaro, né? É uma ideia desse pessoal que é a ideia fixa deles. Porque, no final das contas, eles sabem. Eles têm as pesquisas corretas nisso daí. Eles sabem que não está essa coisa que estão propagando aí de Lula ganhou no primeiro turno e coisa e tal. Muito ao contrário. Bolsonaro tem uma força muito grande ainda. E é fácil de você perceber isso pela mera realidade. Pelo fato dele ir nos lugares e as pessoas irem lá apoiar ele. Ao contrário de Lula, que não aparece em lugar nenhum. Onde aparece é xingado, é insultado, o povo fica contra ele. Então, é isso daí. No final das contas, ah sim, o pior de todos. A Globo já vai além, já fala que isso daí já são ventos a favor de Lula. Que mostram que o centrão está esvaziando, está secando. E aí, ela pegou uma fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Que avalia que o mercado financeiro já digere bem a possibilidade da vitória de Lula. Ou seja, o mercado financeiro, na verdade, já sabe que essas pesquisas aí estão todas furadas. E não tem problema nenhum a esse troço. E é por isso que eles estão bem comportados. Porque eles sabem que se Lula entrar, vai ser uma tragédia para o Brasil economicamente. Não tenha dúvida alguma. Mas que essa chance é muito pequena. E mesmo que entre Lula na presidência, certamente o Congresso e o Senado... Aliás, isso é uma coisa que o próprio Arthur Lira fala aqui também. Certamente o Congresso continuará mais tendendo para a direita. Ele tende a continuar esse caminho dele para a direita. O que significa que se Lula entrar, não vai conseguir fazer nada do que ele está falando. Então, não é um grande problema nisso daí. Aí eles falam aqui, não, que há dificuldades. Ele tentará reeditar o antipetismo, que foi a força eleitoral de 2018. O problema é que há um outro fenômeno agora, o antibolsonarismo. Não, não é reeditar o antipetismo. É só lembrar a corrupção, meu amigo. Corrupção é um tema caro ao brasileiro. É só ele lembrar, o Bolsonaro lembrar as coisas de corrupção do Lula, que o Lula naufraga na hora. É o que eu falei para vocês. Vocês vão fazer uma colostomia no Lula a céu aberto, para todo mundo ver as merdas saindo lá do cu do Lula na colostomia eleitoral dele. Pode se preparar que vai ser um espetáculo dantesco essa eleição, se Lula se candidatar, o que eu ainda acho que não vai acontecer. Mas, enfim, não é antipetismo. Ele fala antipetismo é muito fácil para ele. Não, é corrupção, meu amigo. Corrupção, implicância com a corrupção do PT é que vai ser o problema para esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.